Bom, gente, o que vocês estão vendo aí na frente? Eu faço um comentário acerca do termo apóstolo, vocês estão vendo a prestação do emprego. Ou seja, em Paulo e Pré, o conceito de apóstolo a serviço de uma autoapresentação, autoapresentação dele, é enfaticamente digna e autoritária, nas vezes, em sua carta, exceto a carta aos filipenses e a testa do licença. E isso ele coloca como a carta de abertura. Com essa palavra, ele descreve a sua missão de proclamar o Evangelho. Ele está autorizado como mensageiro e representante do Senhor, crucificado e ressuscitado para levar o Evangelho para as igrejas dos gentios. Segundo Romanos 1, 1, Gatas 1, 15, 2, 8, 2, 2, 3, 5, 9, etc. Paulo chamou outras pessoas de apostoloi. Paulo também chamou outras pessoas de apóstolos. Ou seja, uma coisa que Jesus não tem nome, não, mas ele chama. Ele inclui-se no entendimento de apostolado e enfatiza a particularidade que lhe pertence. Vamos lá, gente. Existe a palavra apóstolo para Paulo? Existe aonde? Em Atos capítulo 14, versículo 4 e versículo 14, que o Lucas registra o título de apóstolo para 12 discípulos. Não. Lucas restringe o título de apóstolo para 12 discípulos e, consequentemente, nunca chama Paulo de apóstolo. Exceto essas duas passadas de Atos. E há uma suspeita que não seja uma fonte lucana. Lucas usa a expressão dos 12 apóstolos, 12 apóstolos, sem diferenciação. Então, embora o nome Paulo seja citado em Atos dos Apóstolos 140 vezes, Paulo nunca é aclopado com o título honorífico familiar apóstolo. Atos ou Tóbia é o título em 14, 14, onde seu nome segue o Barnabé e o plural é o Zá. Aí vem o versículo assim, dizendo, Ouvindo, porém, se os apóstolos, plural, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão clamando. Aí eu coloquei a expressão em grego, não vou ler para o tom há muito tempo. Aí o que acontece? O manuscrito que está aqui embaixo, o código B, o texto comumente aceita que descrevemos Paulo e Barnabé como apóstolo. Aqui é uma incerteza textual para a cruz, tendo ouvido, porém, os apóstolos. Aqui se tem o participio, o orificativo, o nominativo masculino singular, pois os seguintes manuscritos e versões possuem a expressão aclusas de. Ou seja, aqui, aclusas, não sei se vai dar para me deixar azul, eu coloquei aqui, aclusas, aqui tem o de, e aqui Barnabas cai Paulus. Ou seja, não tem a palavra que apóstolo, não tem. Isso no código Códice aqui. Aí o código Códice abaixo aqui, eu tenho a pexita, nem a pexita aqui também, tanto o código Códice V, compre a leitura mais difícil, uma parte da crítica textual, o verbo é um participio, é um listo ativo, nominativo, masculino e simulado, se for aceita a palavra apóstolo e cai fora, não tem jeito. E a pexita que está aqui, Barnabas de Paulo, os caras chamam Barnabé e Paulo, embora ouvido. Então está aqui o verbo ouvido, que não dá para ser discutido. Aqui também, ouvido. Também não tem a atestação que eles eram apóstolos. Seria a única passagem, a única, em atos dos apóstolos, colocando Paulo e Barnabé como apóstolo. Só que não estamos lidando com a apostolicidade de Barnabé. Estamos lidando com a apostolicidade de Paulo. Seria a única referência. Mas aí tem um problema, gente, que as pessoas esqueceram. Lucas também não foi apóstolo. E como aceitar o que Lucas escreveu? Interessante, né? Está aí, uma explanação agora, se o Leonardo tem tempo. Fique à vontade. Fique à vontade. Obrigado.